A verdade não é amanhã, a verdade é todo dia. Um adolescente chega a 18 anos e tem que ser mandado embora de uma escola só porque ele é deficiente. Chega a ser um absurdo. Para onde vão os recursos? Os abusos sexuais combate a esse tipo de violência. É até uma vergonha. No começo do meu mandato foi a síndrome de Down. Hoje abraça a causa das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças raras. Eu tenho a chogênese imperfeita, é uma doença que é caracterizada pela fragilidade óssea e tem que andar de cadeira de roda. As doenças raras, principalmente as doenças neuromusculares, elas são progressivas e degenerativas e no seu estágio mais avançado o paciente tem dificuldade de locomoção. Ele depende de um cuidador, de um transporte público para conduzi-lo até o centro de referência. Então, muitas das vezes, esses centros de referência estão em outro estado, dificultando muito o acesso desse paciente a um tratamento digno. Como senador, vou defender em Brasília um centro especializado em diagnóstico e tratamento para pessoas com doenças raras. Você está falando em criar um centro de referência multidisciplinar, né? Onde nós chegamos no local... Posso fazer tudo. Em 29 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. Eu organizo, desde 2012 em Brasília, um seminário onde divulgamos a causa e de onde nascem demandas e sugestões que são encaminhadas para o Ministério da Saúde. Carol, você e o Pedro participaram dos dois últimos seminários que a gente fez em Brasília sobre doenças raras. Qual a importância desses eventos? As síndromes, elas são raras enquanto não existe informação para chegar. Então, através desse seminário, de tantas portarias que foram liberadas, nós nos sentimos acolhidos e bem representados. E a gente precisa de muito pouco. Fazer as coisas com amor, sabe? E ver o Pedro sorrindo e falar, mãe, eu estou vendo que você está lutando, sabe? É muito forte para mim de eu falar assim, Pedro, eu não desisto de você. Você é um político que não está lá para ganhar dinheiro, não está lá para aparecer. Você é campeão mundial, você não precisava estar ali para aquilo. Romário 400. No Senado, a minha voz vai ser ainda mais forte.